Essa batalha aqui eu decidi que eu vou resolver automático, porque eu vou perder só 5 tropas e vou matar 2 heróis lendários com essa briga aqui, não dá pra brigar nessa batalha que tá tão machucada, então aceito as perdas, tranquilo, porque realmente tá complicado aqui, velho. Esse cara tá embolado. Realmente parece que todos os exércitos deles estavam na água esperando eu declarar guerra, não parece? A gente olha o tanto que apareceu. Tô louco, caramba, do exército full stack com metade da vida. E aí eu confiro os bandoleiros ainda. Hummm... Tá difícil derrubar o Vale da H, hein, velho? Nossa! Eu posso te abrindo pela minha vontade, como eu posso qualquer criatura. Entendo. Olha o Scorpion! Olha o Morate falsificado! Morante-se! Puts, bora tomar mais uma emboscada Eu até agora não sei onde você tá, Scrooge Eu sei que você tá ali em cima, mas não encontrei a cidade Minhas emboscas têm mais honra e mais honra do que você, escrooge Eu vou fazer uma amizade com Noctilus É muito bem vindo uma amizade com ele Ele tá de amizade com a Morave Se a gente fizer uma amizade com Noctilus e passar alguém ali no cemitério de Velho Leone ele ataca Hum É, nem sei como é que eu vou lidar com essa treta aqui embaixo agora Tentar matar os versos ali em cima rápido Pra dar tempo de repou pra esses aqui que tão chegando agora Esses caras em separado é melhor ainda pra gente Tá ótimo sim Tá ótimo sim A máquina usando minhas táticas aí velho, o exército em marcha e o outro na frente emboscada, é que velho. Diga com respeito. Eu sou a sua bateria. O que é isso? Bem na hora que eu tirei todo mundo pra brigar com o Kairos. Olha o timing. A eremita. Uma poderosa feiticeira que vive como eremita nas florestas negras é a irmã de um dos seus senhores. Ela foi acusada de dar abrigo a traidores, mas seu susto implora pela vida dela. Isso não cheira bem, pois expõe uma fraqueza ao seu senhor. Contudo, ele se torna um árvore perfeito para manipulação futura. Ah, vamos palpar ela. Corrumpido por Tzint. Presidente de corrupção. Tzint. As visitas diárias dessa pessoa à biblioteca, aliadas a uma nova obsessão por quebra-cabeças, deveriam ter servido de alerta para os compatriotas dela. Tá. Caminhadas na escuridão. Nem todos os caminhos precisam ser enxergados para serem trilhados. Alcança de movimento mais 10%, velocidade mais 10% para elfos bruxos, guarda-negra. Carras com Charganef, irmã da aniquilação. Tá, deixa eu mexer a galera aí que vou ter que montar mais exército no meio da lustre agora. Tá, Rackard, a gente já vinha até aqui. Segue-me, meus espíritos. Que eu vou transformar os caras em vassalos ali em skeg. A cidade de Racksoachio pode passar para morar. A cidade de Racksoachio pode passar para morar. A senhora vai gostar mais da gente um pouquinho. Tá faltando só a amizade com ela para ficar 100% aqui. Liandra. Posso colocar Lothra no level 3. Subir com o rei do rei do rei do rei do rei do rei do rei. Procurso! Você pode me tocar apenas em 3%. Travendo! Corre em frente! Dreadlord, pertenece a atuação! Eu serve o Rússia de Rússia! Pelo alto, bicho! Na minha criação! Dreadlord de Nagaroth, o oceano espera! Quer dizer, vou ser até aqui, Arca, pra eu poder recrutar aqui com os caras, né? Um plano viloso Master de crueldade Para o rei do rei Serenidade do Grande O nome de apenas o mudador Serenidade do Grande Guidado por uma pesquisa Enfimado e morto Pode ser esse daqui Ou... não, pode ser esse daí mesmo Não, pesquisa esse daqui Estão liberados pelas tecnologias Aí aqui em cima, esse exército aqui, faltam 3 unidades para encher Pega dois anti-grandes A gente vai brigar com... Os amiguinhos aqui Pode pegar esse mamute O lugar mais perto que eu posso fazer os exércitos é aqui na pirâmide, né? Tem alfas bruxas aqui Servante de Hecate Qual visual que eu não usei ainda? Será que mais as esferas eu usei todas? Meu controle é fortalecido Acho que não deve ter usado só o basicão Esse eu usei, esse eu usei, esse... Esse eu estou usando, esse também, esse eu acho que não Cabelo branco Definitivamente não Eles pedem só para Rakkar Olá, Master Você vai dar tempo de fazer muita coisa não, mas vamos tentar Master A gente tem que bater nessa galerinha de Elfos Dreadlord dos Drukens Tirante Vai deixar os pixels pra poder dar reforço aqui Nictches Se eu atacar com você, vai vir um reforço só, né? Tem algum pixel aqui que você consegue descer, com certeza Aí, aqui vem dois airs, beleza Nagarond Tá vendo que é poucas baixas, então vou confiar Vou até salvar porque se não for poucas baixas eu luto Que é muito exército faltando toda vez, olha O frio da batalha espera Perfeito, pega a reposição Aí, agora A gente vai matar dois Anjos para o caminho Dredor de Drukim Muito bem Vem aqui Vem... 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 Aqui Estou acirrada Vem assim, vão matar dois exércitos Slaughter nos chama! Eu preciso esclavos O último não vai cansar a gente fazendo nada, então A gente só vai embora Almirante Admirável É isso aí Marujo, as ondas vão bater forte, mas não temam Nosso navio já superou as piores tempestades, os deuses estão ao nosso lado Ok 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 Solta as vozes. Preparam-se! Critias, submetem-se! Precisa-se, Aminazroth! Plotando um curso. Lord of Fear. Volta, perdoa-te! Lord of Nagaroth. Lord of the Black Court. Vamo bufar com seus guarda-rejos de Nagaroth. E acho que lança Cetra, que tem um monte. O que agora? Lord of the Druid. Tyrant of Nagaroth. Prontos. Você pode colocar em inimigo debilitado. Pases de belligeria. Pais capturados Senhor das coisas wildes Confira em minhas instâncias A força vital dos adversários em seus feitiços Pais a gente ganha mais item de magia Mangralma Reunindo por doentio de Shishi, o mago enfraquece a vontade dos inimigos em sobreviver à batalha E aqui a evasão que a gente já leu Por enquanto Albion segue segura Olá, mestre esposa Eu comando as esposas A destaque A e-mail A liga A liga A liga Descolmar A liga A liga A liga Ouvira As mãos e os talons Supremo Sorcero de Grant Venha, veja minha cultura O Shakira, não é Shakira ou não? Sei que esse aqui também é Shakira, mas enfim. Pega a Irmã da Aniquilação aí. Vou deixar o seu que se regimenta enomado do Bruxo do Fogo da Perdição. Vou pegar mais três dele. Vai demorar um bocadinho, talvez o Hemisfério até chegue aqui perto antes, mas vamos tentar mesmo assim. Colosso Dourado, a mesma coisa, a gente vai fazer outro exército aqui. Agora um Senhor do Pavor. Pode ser o Jubileu. Que eu tinha chutado ele depois. Vai pegar um Altar de Sangue Ruína pra mim. Duas Medusas. Por hora vai ser isso aí. Construção. Pode liberar o Dragão. Esse aqui também. Aqui está na Tartilharia, alguma estratégia? A estratégia é matar meus inimigos e os que eles chegam perto de mim. Boa tarde, Paiva. Sentinela do Sul. Esse aqui está meio longe de onde eles estão ainda. Coloca uma muralha nesse daqui. A Tartilharia também está meio longe, mas coloca a muralha aqui. A Tartilharia também está meio longe, mas coloca a muralha aqui. Qualquer fortificação que vai ajudar com os homens fede já ajuda. A Tartilharia também está meio longe. As defesas vão cair. Entregar. É melhor relacionamento. depois de 17 turnos. Aí me quebra. Tá, tô montando dois exércitos aqui. Tem mais algum lugar que eu consigo recrutar? Sabe que não tem mais dinheiro. Ah, em Chilang eu conseguiria recrutar. Feiticeira... Do fogo... Do fogo... Do fogo... Puxa que você conseguiu ver. Pera aí... Vai que dá pra gente recrutar esse negócio aí? Pera aí... Vai que dá pra gente recrutar esse negócio aí? Ok... Se vai dar certo ou não, aí... Descobriremos já já. Enquanto esses meus vassalos... Quiserem ser úteis de alguma forma pra mim... Fiquem à vontade de vir aqui, tá? A nação chamou! Por enquanto o Tzint tá meio que sob controle. Bem por enquanto mesmo. Fiquem à vontade de vir aqui... Márcio! Pera aí... Pera aí... Pera aí... Sacou... Seria louco. Meio que ele tá muito forte nas campanhas. E olha que eu nem bufei Zlanesh em. Imagina se eu tivesse bufado Zlanesh. É a segunda campanha que ele tá assim Destruindo tudo Que passa na frente dele Tá de sacanagem Que ele não desbarcou aqui A gente alcança ele ainda ali O problema é que vai vir esse Passarinho aqui Provavelmente ele me alcança depois Compensa talvez mais bater no Cairo Do que bater nesse daqui Não há necessidade de buffar o caos Já sou roubado o suficiente Então É bem isso mesmo O que você quer aqui Teclas Tá caçando x-inch Mais uma vez o moleque caiu na bait Emboscado ali Pior que ali no deserto do sul eu acho que a facção Svanesh pequena que tinha ali embaixo é uma das últimas Que eu quero transformar ela no meu vassalo pra me ajudar a ir contra o Kairos e o Nakari no futuro Mas eu acho que até eu chegar lá Sei lá velho Sei se a gente vai conseguir chegar até lá Depende de quantos exércitos do Kairos ainda tem aí A equipe que tá muito forte Eu desci com quatro exércitos né Três em marca negra E acho que ainda não vai ser suficiente E acho que ainda não vai ser suficiente A equipe que tá muito interessante Vem cá 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 Eu tô achando que eu vou ter que subir aqui pra ajudar o Malekith, viu? Ele tá caindo emboscado todo turno, vai morrer totalmente assim. Ele tem muito território pra compensar as perdas que ele tá fazendo, mas ainda assim... O Morafe também não tá muito diferente não, são duas ações contra uma e ele não tá conseguindo dar conta. Tem mais ninguém ali em Tororoki defendendo, velho. Eu tô precisando de atacar ainda. Aí fica aí de boa, perdendo tempo. Pra mim tá ótimo. Tchau. 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 Vem que essas facções de horta que tem aqui estão... eles me amam. Assassino, a gente já lê esse daqui. Acabe com ele. O expurgo. A estravagante e sanguinária à noite da morte começou. As rainhas bruxas cruéis e deslocadas danciam para o sacrifício. Talvez possamos agradá-las com uma doação. Não, é só um turno. Vai oferecer a carne aí. Os traidores. Um senhor tomou conhecimento de um plano que ameaça seu reino e veio até a corte para trazer os conspiradores capturados. Como lidar com essa situação? Capturados até a morte. Idealidade perigosa. Calma, Jubileu. Monta o seu exército, cara. Tem que ter paciência, né? advance-se à hora. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Não vou ser julgada. Estou Отcunado. Toda a defunção que eu desligo. A gente apaixonou. Eu quero melhorar. É a última essa aqui, né? Perfeito, eu aceito o pai se você quiser ser meu vassaldo. Você tenta. O que? Um vassalmo temporário. Minhas guerras não vão querer. A gente vai ter que fazer a força, então. Bate-se antes do Rakka. Não tem nem necessidade. Tá, agora esse carinha aqui... Eita, que o exército da Pauleira, velho. A gente tem 75% de chance de emboscar aqui no mato aqui, ó. Se a gente conseguir pegar a emboscada, seria maravilhoso. Não vou mentir. E aqui a gente consegue pegar tanto se ele vier pra Caintel ou pra Altar de Loek. E aqui é só o que eu vou fazer. Eles dominam o Mato. A gente vai fazer isso. Não vou adorar, não. A gente vai tomar mais uma cidade de Zinth. Aqui nós vamos ter que lutar também, porque, né? Mostra a sua crueldade de natureza! Mostra a sua crueldade de natureza! Claro! Pronto! Ahn... Vamos atacar aqui. Se bem que aqui o portão está mais longe que aqui, né? É a mesma distância. É o que eu tenho aqui. Se bem que aqui... A gente vai subir na muralha. É o que eu tenho aqui. É o melhor atacado aqui, na verdade. Vai ficar muito perto com as sombras ali. A gente vai subir na muralha é arriscado porque os guias do caos vão bater bastante na gente. O mestre! Estamos prontos! Do que fazer outra coisa aqui. Principalmente se for apontar para uma distração maior, né? Eu poderia até colocar vocês do outro lado aqui, caos de flagela. Pra vocês quebrar o outro portão ali e flanquear com os projéteis. Gente grande. Mas vamos lá. Tá então, não tem ninguém lá atrás. É isso que a gente queria. Ahn... Você está na carruagem, né amiguinho? Você está na carruagem de flagela que você fica? É. Então vai para lá. Aqui... Os caras não têm alcance ainda, né? Senão ele deve estar machucando horrores também. Vamos passar aqui para vocês dando a volta aqui. O que é isso? Vicious! O mestre! Vamos! Orders! Avançando! Deleiros mortos! Tão! 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 Deleiros mortos! Entendido. Tão! Exatamente! Wyn impact! Cacos! Ah, se eles parem de deixar o saco aqui, vamos dar o alvo, né? Nós vamos matar tudo! Beastmaster! Nós sentimos batalha! Beastmaster! Overwhelm! Lord, onde está o chão? Beastmaster! Move! Fazer terra! Move! Death! É uma posição! Eu vou! Quick! Quick! Por sua permissão! Oh! 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 Tá, caldeiros do caso estão vindo aqui, volta pra cá, carro de flagelo. Apenas não vai dar tempo, mas vamos embora. Vamos embora! Nossa, esse não era doido que tá fazendo uma festa, né, gente? Nem foi um que vocês chegam a tempo, mas tenta aí, velho. As escadas do caos estão voltando aqui, mas ele nem sabe o que eu tô aqui ainda. Avançando! Perder! Calde-lo-de-lo-de-sauros! Por uma vez, como você disse, indo para fora! Perder! Não podemos matar nada com o dragão. Fazer o escolhido de alabarda. Perder! Não desespero! Para destruir o maldito! Orders entendidos! Vamos! Vamos! Carriotes! Minha anjoa! Corte! 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 Difícil competir com isso! Corte! Corte! E aí! E aí! Vamos! Não desespero! Até a próxima! E aí! Vamos avançar! Chariotos! Drukki, avançando! Mortar, weaklings! Carnage espera! Shades! Carnage espera! Liga para a batalha! Vamos pegar uma ponta, vamos ver o que dá. Liga para a batalha! Sem dúvida! Corre, insectos! O sangue vai fluir! Elves escuro! A morte espera! Advantando! Nagarofi! A destruição! Com eu! Mercilante! Minha smoke asoks! Quaucas amerições! necessarily cai apossos. Minha vai Gulfia! Minha golpeouta! Minha! Minha burla! Minha poli! Minha criticisms! Dezen uma narcai! Minha muda! Negaroth aumenta, sangue para Cain Shades! Tinha que receber essa torre inteira, sério? Tinha que receber essa torre inteira, sério? Acredito! Slay! Fique os Lash, minions! Eu não vou deixar isso! Massacre eles! Deleiros em morte! O murder espera! Vai! Slash! Kill! Advance! Druki! Enanil! Shades! Nagaroth! Acredito! Acredito! Chariotes! Pegue eles! Dele eles! Daí podia ter feito essa estratégia da sombra sem mexer uma unidade para a velocidade, então talvez tudo teria funcionado Tentamos na próxima, se é que vai ter uma próxima com esse exército, porque acho que ele vai morrer logo menos Com plenitude! Eu gosto de cumprir o brilhante. Eu tenho um ferido só na série, melhor ainda. Eu tava level 20 então. Aqui pode conseguir isso aqui. Guarnição repara. Esse aqui deixa. Esse aqui deixa que é reposição. Coloca o negócio de guarda negra. Coloca o de Elfas Bruxas. E aqui um recrutar por hora que a gente consegue pegar. Pega um desses bastiodontes aqui só pra dar uma má força. E por hora vão pegar elas pavorosas, né? Eles vêm apenas para Rukka. Ele vai ser o Drukki. Catelyna. Aqui, minha querida. Se você conseguisse brigar com o Kyro seria maravilhoso pra gente. Você tem mobilidade pra pegar os horrores dele. Só tem horrores. Dá pra encarar. Qual a certeza pra encarar isso aqui, velho? É só a gente não deixar os horrores atirar na gente. Que é a parte difícil. Vamo lá. Cara, a vitória vai custar caro, mas todas as batalhas vão custar caro. A gente tá no date game, velho. Não há vitória suave. Só desgraça, velho. Infelizmente, é assim que... Será o desenrolar da campanha no final, velho. Principalmente, eu ganho com essa facção de Tzint aqui. Prontos para a guerra! Prontos para a guerra! Prontos para a arma! Sigmar, comandos! Além de comparação! O que é isso? O que é isso? Os Mães Fatales! Muitas mortais! Escobar as mortes, cair! É só que vim ao ar. Seu reflete! Orai! Vim ao ar. We are Sigma's heirs! All rags fire! Onward! Handgunners! Our weapons are yours! Ready to engage! Yes, sir! Chariotes! Não! Mercado! Se quiser! Zabishaw! Especadores! O Império de Deus! Chariotes! Glória a destruição! Não! Chariotes! Especadores! 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 Para Heldenhammer! Especadores! 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 O Ulrich para o Emperor! Submar! Professor! O Ulrich para o Lugos! O Ulrich para o Lugos! A espiritual da Pobreira! O Discount! O Lugos! O Lugos! O Lugos! Descobre-se! O hoste mercilíssimo! Volte para a peca! O escuro escuro! Ponte! Estamos prontos pelo rei! Em uma vez! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Atenção! 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 Como você vai? Atenção para o atenção! Volta! Atenção! 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 Sonro da Apenas! Apenas! Terror e morte! Pelo para o rei! Apenas! Apenas! O sangue vai fluir! Apenas! 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 Aparește-nos! Apenas! Maricilocients! Apenas! 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 Sorceria Suprema! Opa, peraí... Botou uma carruagem aqui Chariotos! Para os reis! Slash! 20 e 12! O mestre do mestre! Vamos! Glória! Destrução! Vamos! Vamos para o murder! Vamos! 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 Sorceria Suprema! Isso é o final! Pronto! Druki! Vai! Legal! Você vai ganhar a bola! Segura! A batalha contra a gente... Para o Hecate! Slaver... Tudo isso por um full stack do Kairos. Eu não sei o que está salvando pós-batalha. Eu nunca vi salva pós-batalha. Fora que agora se eu quiser ficar aqui para repor nesse lugar, eu vou tomar atrição e morrer. Acho que ela vai ajudar mais fazendo isso aqui para mim. Não esperava por essa. Apesar de conhecer todos os feitiços já lançados, o Doutor do Vigia foi derrubado nesse dia por um ser superior, o que deve ter o deixado ainda mais insano. Derrotou o Kairos Teste Destino. Capazão de reservas, leitos de magia mais simples, recença feitiço mais 15% e lá vem Trovão. Contador de corpos. Depois de abater tantos inimigos, a reputação acaba ficando manchada de sangue. Sofreu baixos contundentes em várias batalhas. Vira mais 100% e liderança mais 1 para lutar contra os vampiros. Ok. Pegamos Arpias, conseguimos atacar as vendas dele. Ótimo. É isso que eu acabo fazendo com esse herói aqui, mano. Enchendo o saco. Eu serve apenas o changer. Enchendo o saco. Enchendo o saco. Deixe-me para minha manipulação. Enchendo o saco. Eu não me acho! Enchendo o saco. Officer de cruelidade. A grande batalha. A grande batalha. A grande batalha. Píerlis! Píerlis! Tá aqui! O outro exército de elfos sumiu. Tinha mais um, né? Vou pegar aquele veio, será? É aqui, ó. Kahn é meu único mestre. Seguindo os ordens. Passe as linhas! Vem cá! Minhas poderes são seus. O rei de Albion. Tirante de Nagaroth. Tinha mais um, né? Tinha mais um. Eu vou pegar o meu. Tinha mais um. Tinha mais um. Esse jogo é escolhido num timing perfeito. Mestre, nos começaram a atacar justamente na hora em que a gente começou a atacar. Em meu espírito. Aqui a gente vai para o vórtex. O plano deve ser... Oh, meu Deus! Acabou a direção. Supremo Sorcero de Grande. Estou pronto. Não paralelosamente. Vou deixar montando mais um aqui. Eu esperava muito tempo. Eles têm dúvidas sobre mim. Quem falta? O Voriloch. Você precisa recrutar mais uma tropa para ficar full. Pega essa sombra aqui que é só um turno. Você... Meu coração escuro é seu. Eu posso sentir o seu poder. Eu peguei os inimigos. Eu peguei os inimigos. Supremo Sorcero de Grande. Eu peguei os inimigos. Há que eufre. Eu peguei os inimigos. Eu peguei os inimigos. E cinza. Eu peguei os inimigos. Vão comer de uma virgem, sim. Sorcero do Convento Dark Nunca em frente Master de Previdência e Comandante Você não pode deceitar o deceitador Exército está bem machucado já, hein? Eu serve apenas o deceitador Eu vejo os ventos Dreador de Drukim Nós estamos desfeitos Para ajudar Não sobrou muito dinheiro, mas eu vou fazer isso aqui Vamos tentar pegar esse daqui do Velho Mundo de novo Aranha e Squiggy, está ótimo A gente já aproveita aqui Pega esse exercício que está bem machucado Coloca as aranhas aí mesmo Só para fazer volume Para a gente atacar o farol ali Caraca, não está dando para enxergar nada na janela aqui Parece que está com Silent Hill churroso Doideira Nós vamos fazer eles morrer Opa! E aí, velho! Beleza! Vamos colocar a velocidade para... O mamute Vai morrer alguém? Então, tchau! Destrução e vida além! Eles perdoam para mim agora! Vamos lá! Vamos lá, oráculos, o que eles vão fazer? Não consigo ver Thaís é o que estava perto do exército que eu acabei de machucar lá, né? Vai atacar a cidade, é claro É, a guardação não está full nem para tentar machucar ele, então... Não pode esperar Não fez nem cosquinha Aí ele cortou minha reposição aqui Os escribas azuis ali Herói lendário Não, não vai ferir o zoom não, eu vou ficar machucando o exército deles aqui Boa, vassalo! Aê! Tira um stack para mim Boa, caralho! Aí, mano! É isso que eu estou falando Não, não! É, acho incrível que nem eu nasceram lá É, acho incrível que nem eu nasceram lá Essa chuva do caralho Não dá para ouvir nada Meu vizinho quer gritar Acho que não vai dar para ouvir alguma coisa Não dá para ouvir um pouco Ah, é o Stormcore que o Prashlands está escondido, velho Agora a gente sabe onde eles estão Por favor, Marekif, mata o clã Prashlands, cara Só faltou uma cidade Eu fiz todo o trabalho Você tem uma tarefa só Por favor O Orion é muito indeciso E aí João, boa noite Ah, eu comprei um herói lá no Heroes Comprei o Genji Eu sou fã do Genji O que eu posso fazer Depois eu vou comprar o Blaze ou o Fenix Os próximos É legalzinho até jogar com o Genji Mas é o mesmo problema que eu tenho com o Illidan Tipo, eu consigo matar os caras Só que chega um momento que eu não estou entendendo nada O que está acontecendo Eu não sei nem onde eu estou mais na briga De ficar teleportando, pulando Que nem louco Mas é divertido Ih, rapaz Parece que deu uma volta por onde, amigo? É, o exército está mandando para o Vortex Então eu vou voltar Porque Norsk é um negócio de timing Que eu falo, né, velho O timing que os caras fazem as coisas Nesse jogo contra você É uma coisa de louco, cara Parece que é programado Não dá para acreditar, velho Que é RNG Foi só eu falar um turno anterior Eu vou para o Vortex Apareceu três exércitos Vindo para a zona de mim Ali E em cara onde, cara É um timing perfeito O thrill da batalha É um timing perfeito O thrill da batalha Não, mas ser frágil não tem nada Eu joguei com um monte de herói frágil Hoje eu joguei uma de vikings Eu não lembrava como é que jogava com os vikings E surpreendentemente a gente ganhou Ela é engraçada jogar com os vikings Rapaz É, amigos Aqui eu vou tentar defender, hein Tentar machucar o máximo possível Essas homensferas Sei que não vai ser muita coisa Mas a gente vai tentar mesmo assim Nossa, as homensferas espalhou pouco, hein Como é que defende desse jeito Aí me quebra 200% Tá Falta, Dorme Dorme Aqui eu tô vendo que tem muito monstrinha Repara as flechas pra dar no lombo deles, então Dorme Elves Tem muita coisa pra fazer Além de flechar eles Aqui, ó Vou deixar dois de vocês Magaroth Corsair e Boz Estamos prontos Aí a Medusa Que os projetos a gente mantaria Não vai ajudar muita coisa aqui Mas como é que eles vão quebrar o portão E eu tenho cavalaria pra usar Melhor lugar pra colocar ela vai ser aqui Tentando zero anti-grande Pra nos ajudar nessa brincadeira É isso Não vai dar pra machucar muita coisa Mas a gente vai fazer o possível Inclusive aqui A gente pode colocar até uma torre de 2.000 Pra acertar tanto aqui Quanto o reforço que vai vir ali É... Tem mais um espaço pra torre Aqui em cima Esse aqui vai pegar uma coisa no portão Não Então nesse caso Vamos colocar a torre aqui Mas bem que vai vir reforço aqui Então vai compensar colocar a torre aqui sim Tem mais um espaço pra torre aqui Tem mais um espaço pra torre aqui Calma aí então Faz a torre de 1.100 E aqui colocamos a torre de 900 Vamos lá Estamos prontos Achei essa manteiga É louca aqui Eles querem vir aqui ó Vamos lá Qual tem qual tem que ir A torre aqui O que tem que ir A torre aqui Aqui Como estamos Não precisamos mais da torre. Agora prepara que lá vem bucha. Escurso! Corsair! Batalhão! Dark helps! Batalhão! O uso de uma seleção de ghoul pra proteger é complicado. Nosso Sourcedor é majestico! Nosso Sourcedor é majestico! Nosso Sourcedor é majestico! Nosso Sourcedor é majestico! Estou preparado! Est kryptoμέ dativo! Strong Damar! Strong High吸! Dark helps! For à destruição! Dark helps! Aquell apontadas! Também Vai ser mais dois tiros, Medusa, antes de fazer alguma coisa aí Mais um, atira, atira, atira Vai para cima Vem para cá A porra, velho, me susto agora Retreat, fallback for Bretonnia Retreat, fallback for Bretonnia Retreat, fallback for Bretonnia Retreat, fallback for Bretonnia Nós estamos prontos O primeiro exército machucou bastante, mas o segundo eu já sabia que não ia fazer nada Terror e morte Retreat 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 A primeira vez, o líder de Medusa está em frente. Apenas-os! Apenas-o, Druki! Apenas-o, Druki! Apenas-o! Druki, avançado! A prática está prática! A prática está prática! Apenas-o! 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 Druki! Terror de morte! Dallers de morte! Aparentemente! Criados de mortes! Apenas-o, Druki! O Druki! O Druki! Apenas-o! Apenas-o! Não tem perigo! Vá! 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 Drukki! Elves escuro! Vai ser! Por sua proposta! Vai! Vá! Moradores mercilíários! Entendido? Se ativar a torre, eles morrem. Moradim Thor! Minha profissional! Vá! 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 Morreu! 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 100% Arvante! Vá! Cripe! Corsair! Vá! 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 O que é o que é o que é o murder?